hello people hello people tudo bem com vocês então para quem não me conhece eu sou a Nil Marcos estamos aqui para o que é? para uma saída básica hoje eu e a Fátima inclusive ela já tem um canal graças a Deus aqui no YouTube então não dela é nome do canal dela é Fátima Domingos então é isso hoje vamos ao show do Tio Amor ele é um humorista vamos lá será no milênio e rodazinha eu já falei muito bom tá aqui já lavei o rosto tá com carinha toalha do rosto vamos lá eu não gosto muito de quando eu tô aplicar para fazer um como eu vou te dizer quando eu tô fazer uma excluição uma hidratação do rosto não sei lá o que é gosto muito de lavar primeiro rosto então isso aqui custa sair então eu só vou usar então pessoal esse é o meu look vou meter essa t-shirt da Lidas e essa basta branca esse relógio e essa calça calça essa calça aqui e agora tô confusa qual tênis meter o meto esse tênis ou esse qual qual que vai combinar com isso tô confusa já foi difícil escolher o look agora agora eu tenho mas calma aí vou lá ver vou pedir uma opinião na minha irmã e também em algumas pessoas do meu WhatsApp pessoas íntimas claro então people tô assim toda linda uau meu look Deus deixa ela pegar a minha pasta minha bolsa tô assim e é isso é isso e e bora lá para o show estamos atrasada sempre atrasada sempre então vamos a disparaíra para o milenio para o milenio milenio tá aí já deixa eu dar um zoom tá aí o milenio vamos lá olha já a nova youtube apresento a vocês vamos lá na sala do cinema que é isso que é isso que é isso vamos lá Diretamente da Namíbia, né? Diretamente da Namíbia. Toma a volta. Toma a volta. Namíbia ao lado do Benfica. Diretamente da Namíbia, o senhor do seu amor também. Olha, assim, eu estou a apresentar as pessoas menos importadas para o Gagora. Eu vou começar nas pessoas que me tocam. E não posso esquecer essas pessoas. Ei, é assim, é assim. Oi, oi. Quem estiver preso hoje, liga. Está aí o chefe Tombo, vai sair. Chefe Tombo, alguém? Também é um grande amofar. Chefe Tombo, fala, quem amofar? Fala mesmo, você fala. Eu sou Fábio. Tôrgão também, não vou pagar. Quando bateu, bamba também, tôrgão. Vi que eu sou responsável. Amor velho. É um desco? Acho que... Ah é para. Ah. 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 E aí, se voltei parecer a gente. Ô! Ligaauda. Assobo. Este voce? Me repara! Agora sim! Só te palito! Mas, irmão, a pessoa vem atuar, tem que dar mais aula! Tem que fazer o bebê de chifralá! E aí? Que música? Aqui está! Mas as pessoas não podem se mexer! Pensa aqui! Oi? Aqui está bom? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Oi, vamos dar o meu nome. Sou humorista e não é a cidade e não é a cidade. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Humor 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 com amor Calma, isso se meteu a toda da minha jorda. Aluminam! Não está a ver bem? Aluminam a jorda Humor com amor Falar de amor é bem complicado porque amor é algo muito sentimental e para falar de amor tem que estar bêbado. porque nunca vejo que eu me abri eu estava bêbado. Porque nunca vejo que eu me abri eu estava bêbado. não consegui não consegui mas daqui cheguei todo o rosto sorriso não consegui quer não gostar quer me beijar quer me beijar tem um milenho a cantar tem um milenho a cantar esse sentaço que eu me abri quando eu começo quando eu começo eu vou escutar a cantar está fraco está fraco está fraco com mais energia Tio Amor Amor, a sala chama por ti, por favor A sala chama por ti Acho que agora estamos em condições Boa noite São Mãe Guarda, segurança é tua Boa noite Olha, deixa só contar ainda uma experiência aqui que eu vivi E eu acho que é importante falar isso Ontem, quando era um epa, acho que 17 horas Só tinha vendido por aí, acho que 20 ingressos Não sei se é que é que veio na minha cabeça Já fui arrugar a cadeira Mas aqui tinha muitas cadeiras Agora aqui está da medo Lá fora tem poe de macrocote Ou que querem entrar Querem pagar dinheiro Aí já foram buscar uma escadeira Não sei se sua escadeira branca está em guiça Se foram buscar onde Você está em guiça Próximo show é no estúdio No campo É assim Próximo show vamos tirar no estado de Atunava Pode ser, né? Vamos a casa do ramo Próximo show é tirar no estado de Atunava Estate de Atunava Estate de Atunava Estate de Atunava E a boca Esse mamu está bonito Até estou cansado já Eu por mil moço convidado Atunava Alguém me perguntou alguma coisa muito importante Posso falar? Me perguntou Epa, tio amor Por que que você nunca Apresentaste a tua namorada? Me fez essa pergunta hoje mesmo Pera, disse Por que que você nunca apresentou a tua namorada? Eu disse Já viste de grande da chinesa? Não Já viste gelato de laranja? Não Esqueleto de cavalo? Não Quem vê anjo por o que? Quem vê anjo por aqui? Quem vê anjo por aqui? Quem vê anjo por aqui? Não Não, não me respondi Por mim gostamos da rua Ah, é? Sim Já brincaste de se beijar Em alguma coisa estranha? Hum Hum Tipo, já beijaste que é assim A minha estranha, tipo Eu não estranho Beijo meu namorado Beijo meu namorado Beijo meu namorado Beijo meu namorado Mas podias também beijar o beijinho O beijinho O beijinho Eu já beijei uma mãe Epa Epa Sentiu o sabor da salvação A senhora A senhora Fiquei tipo torçando Agora até beijar Podia até me sentir Uma transpareza E por que você não beijar? Que, que, que Não quero Não quero beijar Não quero beijar Não quero beijar Não, beijar nada Não quero beijar outra coisa Por que eu beijar ele Não quero beijar E pra salva E se ele mexe? Sim Ai, missidade Que procura A gente Não quero beijar Não quero beijar Deixa-me explicar, vou demonstrar. Como é que foi a experiência desse mesmo? Bom! 25, chega. Depois de 25 é louco. Deixa-me explicar, esse dinheiro... Não. Eu estou sem telefone. Direito só com o aparelho. Então... O vosso dinheiro que deram na porta, não sei? Não sei. Deixa-me ser sincero, e que? Agora, eu preciso comprar... Ah, não posso comprar mais lanterninha. Existe iPhone, existe telefone, existe aparelho? Aparelho. Então... Tenho que subir da nida. Mereço ou não mereço? Mereço! Então, por favor, estamos no vinte de mim! Shhh! Antonio, ganha whenever nega myös, eeeeh! Haah,可a, poja! Hey! Wella,我是, hey! hou! Táaia, eu te olvido! Allитura. Chega mon happy letter... Hey Boy... Ilami, mais ele попris na escola, Essa é a sua irmã fria? Só com medo, não? Esse é o meu chapéu? Caraca, senhor comandante. Nós estamos a fazer um turismo, qualquer um. Tudo bem? Boa noite. É a sua esposa? É. Cara, eu não podia lhe humilhar assim ao lado da mulher. Desculpa, desculpa. Mas é assim, nós não podemos ter todos a mesma qualidade da vida. O senhor comandante tem segurança? Tem segurança? E eu também tenho segurança. Nós temos que criar situações, temos que fazer fusão. E eu perante essa situação fiquei pensando, não. Sabe, nós temos que formar uma cantora aqui do Lubango. Sabe qual é que nós estamos a tentar formar? Não, não. Noite de dia. Não, não, senhora, noite de dia do Lubango. Eu não gosto de sentar, eu estava falando do meu nome. O teu amor, como pagou pouco, ainda por isso eu vou ter que lhe pagar 43 mil quanzas. Por isso eu estou a fazer situações que estamos aqui. Eu estava entrando aqui. Eu estava entrando. O que é que é isso? Oh, meu Deus te brinca. Não, não. 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 Ele te olhou? Eu não sabia que ele te olhou. Chapada do 43 mil quanzas, eu sou palhaço. Mas assim eu comprei esse chapéu. Do tio Amora cheirar cocô na cabeça. Esse é gol. Maicon. Momento. Chama o Maicon para fazer foto. Vamos fazer aqui uma loucura, uma loucura rica. Espera só, espera. Espera aí, não se emocione. Tem mais um chapéu? Hã? Não, não mais chapéu. Não mais chapéu, preciso. Pessoal da loucura já tem um chapéu. Pessoal da loucura já tem um chapéu. Quero chamar também um dos meus convidados especial. Marantoni, por favor. Uma salva de palmas para o Marantoni. Marantoni, maicon todo teu, nigga. Ospe. Boa noite. Boa noite. E aí? Me agarraste? Ahem. Me agarraste? É pá, eu to aqui. Quem é do Real tá de parabéns. E quem tá tipo eu, que primeiro fui do Barça, depois do PSG, depois do Máster City, depois do Liverpool. Também dá muito de parabéns. Estamos a sofrer mais que as mulheres agora. É porque as mulheres dizem que sofrem muito. Nós sofremos muito. ríguei moxtrouan. Nós aguentamos nove meses na barreira, não me vê. Nós somos cadados, não. Mas vocês não sofrem nada. Nada! Vocês não sabem o que é que o homem passa. Passa o quê? Vocês não sabem o que é acordar de pau duro. E na vossa casa tem visita. A guarda de bala fica distante. Senta aqui que eu toque no guarda de bala. É difícil! Outra complicação em mim já tem gol, meu Deus, gosta! Me já tem gol, gosta! Tome a ti, mano! Oi, bonito! Eu gosto de namorado, chocadinho para nenhum lugar. A bogeirinha aqui, montei soca.